Aplausos 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 Obrigado Aplausos 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 Brasil 3, Rússia 0 Empolgamos com esse resultado O Brasil garante vaga No grupo mundial da Copa Davis do BNP Polibar 2013 Aplausos 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 É um ano muito especial, acho que a gente está de volta para o lugar que o Brasil merece, que é no Grupo Mundial. Eu queria agradecer a torcida, vocês são demais, sem comentários, obrigado, valeu, top, é isso aí, a hora de ver se a gente jogar em casa, todo mundo de novo, valeu! Obrigado, Marcelo, confiança, qualidade, segurar e muito foco para segurar essa necessidade depois dos 2 a 0 para devolver o Brasil na primeira vez do ano a veio. A gente precisou ficar muito concentrado durante todo o jogo, eu acho que a gente está passando por um momento mais feliz da nossa carreira, eu tenho meus teclips, meus melhores amigos que estão ali na equipa e poder trazer o Brasil na primeira divisão junto com o Tomás, com os meninos, eu acho que todos merecem, todos merecem o trabalho. Agradecer a torcida aqui, sem ela, certeza a gente não faria na primeira divisão. Eu acho que é isso, acho que tem que curtir agora e continuar treinando para manter a divisão. É, eu acho que a gente sempre estava batendo na traga, ano passado a gente teve muita noite e esse ano em casa foi muito especial, poder comemorar essa roupa em casa, como eu falei com essa galera inteira aqui, eu acho que o Brasil merecia, o tênis merecia, todo mundo merecia. O sorteio da chave do grupo mundial será realizado na próxima quarta-feira, às 7 horas da manhã. E atenção torcida brasileira, mesmo com esse resultado ainda teremos amanhã os dois jogos de simples deste confronto. Faltamos com todos vocês para comemorar junto, conosco, esta conquista. Faltamos com todos vocês para comemorar junto, conosco, esta conquista. Faltamos com todos vocês.